Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Na aula anterior, nós falamos sobre alguns elementos da história em quadrinhos, nós conseguimos nos divertir um pouco com a história da turma da Mônica, cuidando do mundo, do planeta. E agora a gente vai continuar conversando um pouco sobre esse gênero textual, que é tão importante, tão legal, interessante, principalmente para o público infantil, para vocês crianças que gostam bastante desse gênero textual, tá bom? Então vamos lá, o tema da aula de hoje é história em quadrinhos, né? E um jeito que a gente tem para chamar também história em quadrinhos é HQ, que é a sigla do nome histórias e história em quadrinhos, tá certo? Então olha só o H, H e o Q, H de história e o Q de quadrinhos, tá bom? A gente pode chamar história em quadrinhos de HQ, de GB, né? E hoje em dia tem uma grande variedade de histórias em quadrinhos. A gente encontra histórias em quadrinhos tradicionais, como a turma da Mônica, como o Pica-Pau, como o do Mickey, né? O do Pato Donalds, o Patete, tem várias histórias em quadrinhos tradicionais. Tem já a turma da Mônica, né? Jovem, né? Que eles já estão maiores, crescidinhos, né? E tem também a turma da Mônica em mangá, né? Que é um tipo de desenho de escrita, né? Oriental. Então os olhinhos deles são mais assim grandões, né? Então tem umas características bem diferentes. Então a gente consegue hoje ter um acesso enorme a histórias em quadrinhos. Além disso, a gente também tem histórias em quadrinhos hoje em dia em formato de vídeo, de desenho animado, né? Então a Pró colocou aqui na capa do slide, né? A turma da Mônica Toy, né? Então são histórias em quadrinhos que foram colocadas em vídeo, né? Foram feitas um filme, né? Um pequeno desenho animado ali para contar aquela história que antes estava só na revistinha, né? Que a gente tinha acesso. Então a gente vê hoje a grande diversidade de histórias que tem aí no mercado, né, crianças? Então vamos lá. Deixa a Pró clicar aqui. Então para lembrar, né? Na aula anterior nós vimos essa história aqui, ó. em que franjinha ia explicando para as crianças, né? Ele criou um observador, né? Do meio ambiente. Ele foi vendo a poluição acontecendo em diversas cidades, acontecendo enchentes, acontecendo seca, né? O rio lá de Chico Bento mora, o Ribeirão, tinha secado. Além de ter secado, estava cheio de lixo, né? Então ele também foi explicando para a turminha como é que poderiam fazer, o que poderiam fazer para proteger o meio ambiente, para cuidar do meio ambiente, né? Então eles foram dando várias dicas, né? Para esse cuidado do meio ambiente. E aí a Pró hoje trouxe uma outra história em quadrinhos, né? A Pró explicou para vocês que existem diversos tipos de história em quadrinhos. E aqui a Pró trouxe um outro modelo, né? De história para mostrar para vocês essa diversidade. Então essa aqui, ó, se chama Turma do Chachado, ó, a Turma do Chachado, histórias curtas, né? E aí lembram que a gente foi vendo na aula anterior, os elementos, né? Que a gente precisa observar numa capa de uma história em quadrinhos? Então aqui a gente está percebendo os personagens, né? E aqui a gente vê o personagem da Turma do Chachado, a gente vê aqui o título, né? Da história, então a gente tem aqui a marca, né? O nome dessa história, que é da Turma do Chachado, e a gente tem o título, né? Sobre o que essa revistinha específica da Turma do Chachado vai falar. Então essa revistinha vai trazer histórias curtas, né? Então a gente percebe aqui os personagens, né? A gente vê aqui quem foi que produziu essas revistinhas, que foi o governo da Bahia, e tem o nome do autor, que é Antônio Cedrais. Percebam que essa capa está um pouco diferente da capa da Turma da Mônica, né? Porque geralmente as capas não são iguais realmente, como os livros que a gente lê. Uma capa é diferente da outra, tem capa grande, capa pequena, tem capa que tem textura, né? A mesma coisa acontece com as histórias em quadrinhos. Elas não têm uma regra, né? Não existe uma regra. Mas a gente, com o passar do tempo, nossos olhos estão ficando espertos, e eles estão sabendo ler as informações. Então lá na Turma da Mônica, o nome do autor, né? Maurício de Souza, vem aqui embaixo. Nesse aqui da Turma do Chachado, já vem aqui em cima o nome do autor, né? Então lá na Turma da Mônica, na historinha, o nome Turma da Mônica é que vinha bem maior, né? E aí, menorzinho, vinha o subtítulo. Já aqui na Turma do Chachado é diferente. Vem o título aqui, ó, Turma do Chachado, bem pequeno, menorzinho. E o subtítulo, ou histórias curtas, ele vem bem maior, ganha mais destaque. Certo? Então vamos lá, conferir as histórias, né, que essa revistinha vem trazendo pra gente. Então, ó, Vida de Caipora. Caipora, tu deve ter um trabalhando pra proteger a natureza, né? Ou é gente botando fogo no mato, gente derrubando floresta pra pegar madeira, indústria, poluindo as águas e o ar, gente pescando fora de época, gente traficando animais. Às vezes, o ser humano me deixa tão triste e chachado. Essa gente só quer saber de dinheiro e de cuidar dos próprios interesses. Isso é verdade, chachado. Mas quem me deixa triste, de verdade, não é nem essa gente malvada que acabei de falar. Será que deixa o Caipora triste? É essa turminha que, mesmo tendo uma boa educação, fica espalhando poluição por aí, jogando lixo nas ruas. Olha só, criançada. Sim, olha só. Vocês viram, né? O Caipora, né? Ele disse que o que deixa muito mais triste é ver que as crianças que aprendem, estão aprendendo sobre como cuidar do meio ambiente, eles estão fazendo totalmente o contrário, né? Então, a gente percebe o quanto isso deixa triste a Caipora, né? Que na lenda, no folclore brasileiro, né? O Caipora é uma figura que protege as matas, protege o meio ambiente, né? Ele é responsável por espantar aquelas pessoas que vão desmatar as florestas, que vão queimar as matas. Então, ele confunde os caçadores, né? Então, com as pernas dele trocadas, ele atrapalha aquele caçador, o caçador esquece o caminho de volta, se perde na mata, né? Então, o Caipora tem essa função de proteger o meio ambiente, ele fica triste quando vê que tem uma turminha que não está nem aí, né? Que não faz nada para contribuir com o meio ambiente. Mas não quer dizer que as fábricas, né? Que as indústrias estão corretas. Não é correto também poluir o ar, o meio ambiente, os rios, né? Mas é a gente também, né? No nosso dia a dia, pequenas atitudes fazem grande diferença, né? Então, a Pró já falou isso com vocês. Às vezes a gente pensa, ah, é só um papelzinho de bala, né? Mas quando a gente vai jogando de um papelzinho em papelzinho lá no chão, né? Se a pessoa, se todo mundo jogasse só um papelzinho, ah, é só um papelzinho, não vai influenciar. No final das contas, quando a gente for contar todos os papéis que estão lá no chão, vai dar um monte de papel, né? Então, se cada um fizer a sua parte, ó, pegar o canudo aqui, jogar no lugar certo, né? O copo, a garrafa, a casquinha de sorvete, papel do cachorro quente, se a gente jogar tudo no seu devido lugar, descartar corretamente, né? O planeta vai agradecer, certo? Vamos para outra história curta da Turma do Chachado. Olha só, o nome da história, né? Dessa história é Marinês, tá bom? O que será que está acontecendo com o Marinês? Marinês? Por que você está chorando? Buá! Gis, gis. O que será que aconteceu com o Marinês? Ó, o que ela está olhando? Ela estava olhando alguém, ó, também estragando a natureza, né? Então, a gente vê aqui na história de Marinês, ó, que nessa história em quadrinhos aqui, a gente vê poucos balões, né? Então, a gente percebe aqui mais, a gente observando a fisionomia de Marinês, né? Então, a gente vê Chachado aqui, preocupado, né? E aí, eu queria conversar com vocês sobre o nome dessa revistinha, Ser Chachado, né? É uma revistinha que ela foi pensada para valorizar o sertanejo, né? Valorizar o povo nordestino. Então, a gente percebe que ele traz um linguajar, né? Relacionado ao povo nordestino. Claro que, assim, o nordestino não fala muitas vezes como a gente vê na televisão, né? O pessoal falando que nós dizemos arretado, né? Algumas gírias, né? Que as pessoas falam que o baiano fala, que o baiano fala, Ô, meu rei! E a gente não fala assim, né? Então, algumas pessoas, eles aumentam, né? A forma como o nordestino fala. E a turma do Chachado, ele traz alguns elementos que são realmente típicos, né? Da nossa região, né? E aí ele traz algumas situações que acontecem aqui no povo nordestino, né? Como a história lá da... Como o Caipora, né? Como outros personagens que estão dentro dessa revistinha em quadrinhos. E que nos fazem pensar sobre o ser nordestino, né? Sobre morar nessa região do país tão legal que é o Nordeste. Então, vamos lá. O que são histórias em quadrinhos, né? Então, a gente viu lá na história da turma da Mônica, né? A gente viu agora na turma do Chachado, que são histórias que são contadas em quadrinhos, né? E que além desses quadrinhos, eles também trazem, né? Os textos que essas histórias trazem, eles são contados dentro de balões. Então, a gente vê aqui diversos tipos de balões, né? Vários quadradinhos. E aí esse balão me lembra muito a história em quadrinhos do super-homem, né? E do Homem-Aranha também. São histórias em quadrinhos que têm muitos desses balões aqui, ó. A gente vai ver nesse instante. Por que será que na história em quadrinhos de super-heróis aparece muito mais esses balões do que outros balões de pensamento ou de fala normal, né? A gente vai conhecer aqui os tipos de balão, né? E aí nas histórias dos super-heróis, geralmente, eles trazem essas cores bem fortes, né? No fundo dos quadrinhos, né? Que é para chamar bem a atenção para alguma coisa que está acontecendo, né? Então, o autor das histórias em quadrinhos, eles usam esses elementos, né? Para chamar a nossa atenção. Para chamar a atenção do leitor, né? Então, eles usam muitas cores, cores vibrantes, né? Na história da Turma da Mônica, por exemplo, os personagens sempre têm a mesma roupa, né? A prova vai parar aqui e eu vou voltar lá para o início para eu explorar com vocês essa característica da Turma da Mônica, né? Para vocês perceberem como é que o Maurício de Souza, né? Para a gente se acostumar com a Turma da Mônica, né? Então, ele pensou num padrão. Então, os personagens da Turma da Mônica, eles sempre aparecem com aquela roupa. Então, o franjinha, por exemplo, que a Pró colocou aqui na imagem para vocês verem, ó. Sempre franjinha vai aparecer dessa forma, com a camisetinha vermelha, por cima o jaleco, igual da Pró, que é para indicar que ele é um menininho que gosta muito de ciência, né? Então, sempre franjinha vai estar envolvido com isso, com tecnologia, com ciência, com estudar, explicar coisas para a turminha, né? A gente vê as características. A gente vê a característica do personagem, né? O nome dele, franjinha, ó, porque ele tem uma franjinha. Olha só a franjinha dele aqui, né? A gente vê também que ele e Cebolinha, acho que são os únicos que são calçados, né? Da Turma da Mônica. E aí, segundo o Maurício de Souza, é porque Cebolinha foi um dos primeiros a serem feitos. E aí, foi o que ele conseguiu caprichar mais, né? Ele conseguiu dar até sapato. Mas a Mônica não tem sapato, né? E aí, a gente vê as características desses personagens, né? Então, a prova vai colocar aqui para vocês outra tela para vocês perceberem as outras características dos outros personagens, tá certo? Deixa eu só abrir um minutinho aqui para a gente ver como é importante a gente conhecer, né? E ver a característica de cada um deles. Deixa eu só colocar aqui uma imagem que aparece vários deles para vocês perceberem que o autor, ele tem essa preocupação, né? de colocar detalhes para que você, criança, né? Quando for ler, você já saber Ah, esse personagem é personagem tal, né? Então, aqui, por exemplo Aqui a gente sabe que esse é o franjinha pelas características que a Pró falou. Deixa eu só aparecer aí para vocês. O cebolinha sempre vai aparecer com a mesma roupinha, né? Então, aqui está o franjinha Aqui o cebolinha, sempre o cebolinha vai aparecer com essa roupa A camisa verde, o shortinho preto e o sapatinho marrom Percebam que é o mesmo sapatinho de franjinha, ó A Mônica, a Mônica sempre vai ter Vai aparecer com esse vestidinho Às vezes acontece de mudar o vestidinho, né? Quando tem alguma festinha Quando tem alguma história Que ela faz um cafezinho das bonecas O chá das meninas, né? Das bonecas, né? Então, a roupa do Cascão É sempre aquele macaquinho, né? Aquela jardineirinha dele, xadrezinho A roupa da Magali É aquele vestidinho amarelo, né? Então, os personagens, geralmente Esses personagens tradicionais das histórias Eles têm essas características marcantes, né? Para toda vez que você for ler Você já saber quem é aquele personagem Para você não ter que toda hora se lembrar Por exemplo, da Turma do Chachado Deixa a prova voltar aqui Da Turma do Chachado Se você não conhecer a Turma do Chachado Você vai ter que toda vez se lembrar Quem é esse personagem Então, você tem que se adaptar com aquela história Para você já saber direitinho Quem é cada personagem, tá certo? Então, a história em quadrinho Precisa que a gente fique bem atento aos detalhes dela Então, a gente tem que observar As características dos personagens, né? As características dos balões O que o rosto dos personagens Está querendo falar para a gente, né? Que o rosto fala muito mais, às vezes Do que a expressão facial do personagem Fala muito mais, às vezes, do que o próprio texto, né? Então, aqui, ó São nos quadrinhos em que acontece, né? Os quadrinhos é o espaço em que funciona como a moldura Em que acontece uma ou mais ações, né? Então, a gente viu lá na história da Turma da Mônica E do Chachado Que as histórias vão acontecendo dentro de quadrinhos Então, às vezes, o quadrinho é pequeno Às vezes, o quadrinho é maior, né? Quando o autor do quadrinho Ele quer explicar muito alguma coisa Ele usa um quadrinho bem maior Quando é só um detalhe, ele bota um quadradinho menor, né? Então, as histórias são contadas dentro desses quadradinhos, né? Às vezes, tem quadradinho que só tem um desenho Não tem fala, não tem personagem Então, a gente observa várias coisas Diversidades, né? Nos quadrinhos, tá certo? Então, ó Os diálogos das histórias em quadrinhos Eles acontecem dentro dos balões, né? Lembra que a Pró falou na aula anterior? As falas dos personagens Elas estão dentro dos balões, né? E os balões são sempre iguais A gente viu lá no Da Turma da Mônica e da Turma do Chachado Que tinham balões diferentes, né? Tinha um balão redondinho Tinha um balão, tipo, como se fosse murchando Que a Pró vai mostrar pra vocês aqui agora Olha só Esse balão aqui, mais redondinho É um balão que indica a fala, né? Quando o personagem tá só falando Oi, tchau, até mais Tá conversando O balão aparece dessa forma Todo o resto é um chudinho aqui, ó Todo redondinho, certo? Então, aqui, por exemplo, a fala, ó Você viu meu livro? É uma pergunta, é uma fala simples É como se a pessoa estivesse conversando Num tom de voz aqui Que a Pró tá falando com vocês, tá bom? Outro tipo de balão, ó Que às vezes aparece em alguma história em quadrinhos Que é um coraçãozinho, ó Que indica que aquele personagem está com amor Está apaixonado, né? Então, ó Acho que estou apaixonado Então, o coração indica, ó O amor, né? O sentimento que aquele personagem tá tendo por algo Ou por alguém Outro tipo de balão Que às vezes aparece É esse aqui Todo Cortadinho, picotadinho, né? Que indica coxicho Quando o personagem tá falando bem baixinho, né? Então, quando ele fala Um segredo pro outro, né? Quando o Cascão Quando o Cebolinha tá pensando num plano Né? Pra pegar o Sansão da Mônica Ele fala baixinho lá pro Cascão Então, o autor Ele usa esse tipo de balão Que é todo riscadinho, ó Não conte isso pra ninguém, né? Que é um segredo Então, quando vocês virem esse balão Já sabem que é um É um cochicho É um segredo, tá falando bem baixinho Tá bom? Outro tipo de balão, ó Esse aqui significa que teve uma ideia Quando vocês verem Às vezes Tá pensando, né? Em algo Esse aqui De balão De várias bolinhas assim Separadinhas Eles estão Indicando pensamento, né? E a lâmpada indica isso, né? Tive uma ideia, né? Outro tipo de balão Que esse aqui foi o que a Pró falou Que geralmente aparece, né? Nas historinhas de super-heróis, né? Às vezes na turma da Mônica Quando a Mônica se chateia com o Cebolinha Também aparece Esse balão assim Bem assim Esticadinho, né? Que tá Indicando um grito, né? Ó, não! Quando Mônica grita pra Cebolinha Quando acontece alguma coisa Que alguém tá gritando O balão é assim Diferente do balão de fala Ó, que é todo Redondinho, né? Então esse aqui Tá indicando que alguém tá gritando Até a cor dele É um pouco mais forte Que é pra chamar atenção Tá certo? Esse aqui Como a Pró falou É o balão de pensamento Ó, como ele parece uma nuvem, né? Uma nuvem Essas três bolinhas aqui Ou mais Indica que o personagem Tá pensando, ó Onde estará meu livro? Né? Então quando vocês verem Dessa forma aqui Indica que o personagem A gente tá pensando E aí, ó Quando a gente leu Na turma da Mônica, né? Que tinha aquele Aquele equipamento Que a gente tinha descoberto Apareciam algumas Alguns desses balões, né? Quando aparecia também Quando aparece Bidu Nas histórias da turma da Mônica A gente percebe Alguns desses balões O que será que eles Querem representar, né? Então aqui a gente tá vendo Nesse quadrinho Esse sinal Que é o sinal de exclamação Né? Que é um sinal de atenção Ou tá acontecendo alguma coisa Aqui nesse quadrinho Né? Esses aqui, ó Boom Né? Pop Né? Esse aqui do raio Né? Essa interrogação Então são sinais, né? São balões Que indicam Onomatopeias Troiane Que nome grande Difícil Eu nunca ouviu esse nome Calma Pra eu explicar pra você O que é onomatopeia Ó São palavras, né? São palavras, né? São letras Que indicam O som da fala, né? E representam O som de um ambiente Então, por exemplo Bum Né? É o som que uma bomba faz Então, na história do quadrinho Às vezes acontece De uma bomba explodir Ou pof, né? De uma coisa cair no chão Né? Pop Alguma coisa Algum som de alguma coisa Que explodiu Com um sonzinho menor Então, toda vez que tiver Um som acontecendo Ali na história Vai O autor vai usar Algumas Algumas Onomatopeias Que são Aqui o exemplo Que a Paula trouxe Olha só Quando o equipamento De franjinha cai no chão Ó Pof Tá vendo? Então é o som Como se estivesse caindo Uma coisa de verdade Então é como se você Estivesse lá Ouvindo aquele som Ó Pof Né? Aí o franjinha Né? Quando o Bidu Chegou com o saco No rosto, né? É o Bidu E aí como é que Bidu Responde? Au, au, au Né? É o som Que o cachorro Produz, né? O Bidu não fala Mas na história Ele late Né? Como qualquer cachorro Então, na história O Maurício de Souza Usa essa onomatopeia Para mostrar Né? O Bidu falando Geralmente a onomatopeia Ela aparece assim Ó Quando é o som Né? Ela aparece fora do balão Quando é um personagem Falando Ela aparece dentro Do balão Certo? Então quando a Pró era criança E a Pró via Essas onomatopeias A Pró se imaginava Dentro do quadrinho Vivendo a história Com os personagens Com vocês É assim também, gente? Espero que sim, né? Aqui tem outras onomatopeias Ó Crash Como se alguma coisa Tivesse quebrado Smash, ó Que é o beijo Né? Outro tipo de smash Ó Uou Que é como se fosse assim Algum personagem Ficou muito feliz Né? Vrum Né? Que é um carro Oh my god Né? Que é o meu deus Aqui também tem outro Ó A Pró colocou As escritas, né? Que é pra gente lembrar O fonfã Né? Que é a buzina É O toque-toque, né? Que é a batida O popô, né? Que é o soco O trim-trim Que é o telefone Tocando Certo? Então são alguns Sons que aparecem Alguns onomatopeias Que aparecem Nas histórias Em quadrinho Outra fica a própria trouxa Ó Bum Que é a bomba explodindo, né? Bang Quando é alguma coisa Jogando em outra É Uam Que é como se fosse uma surpresa Alguma coisa abrindo E boing, né? Como se estivesse jogando Alguma coisa pesada Né? Ó Baste O bol Né? Que é a queda Brum Bum Que é o trovão, né? Que faz Bum Aquele som Né? Que estronda O plim-plim Que é a gota caindo Né? O din-din O trim-trim Que é a campanha Certo? Aí assim A gente falou Das histórias em quadrinhos E a gente viu Que as histórias em quadrinhos Eles são feitas Por quadrinhos, né? Por tirinhas Existem também Apenas as tirinhas Né? Que os autores fazem Não é uma história longa É só uma tirinha Né? Falando sobre algum assunto Sobre algum tema Hoje em dia Tá muito forte Na atualidade Né? Essas tirinhas Pra falar de temas atuais Né? Pra falar sobre Algumas profissões Né? Tem uma tirinha Muito legal Que é da Escola de Passarinhos Que só fala Sobre a realidade Da escola Né? Então Os personagens São passarinhos E aí tem o professor A professora Os alunos Que são todos passarinhos Eles usam a tirinha Pra contar a história De coisas que acontecem Na sala de aula A Pró trouxe aqui Algumas tirinhas Bem famosas, né? A primeira É a tirinha Da Mafalda Às vezes A tirinha Ela aparece assim Sem texto nenhum Só a imagem dela Ó O autor De Mafalda Ele faleceu Faleceu esse ano E olha só O planeta triste Com termômetro Todo Empacotado aqui Com a atadura E Mafalda Bem triste Como se estivesse Se cuidando Do planeta Então é uma tirinha Só com uma mensagem Tão poderosa Tão importante Outra tirinha A Pró já gosta Dessa tirinha De Armandinho Ele tem assim Algumas tirinhas Bem interessantes Que nos fazem Pensar bastante Olha só Não posso Tenho um compromisso Inadiável Mas que compromisso É esse? Ser criança E geralmente O Armandinho Ele aparece Com o sapinho A gente não vê O adulto A gente vê Só as perninhas Do adulto E às vezes Aparece ele Com a amiguinha dele Outro amiguinho E ele faz Essas reflexões Ele não pode Fazer alguma coisa Que o adulto Está falando Porque ele Vai ser Criança Criança E se divertir É bem interessante E a mesma coisa Que a gente viu Lá na aula Da direção do texto Aqui também serve A gente lê O primeiro quadrinho Depois o segundo E o terceiro Tá bom? Esse aqui Também fala Da maternidade Amorzinho Pega a almofada Na poltrona Para a mamãe Por favor Essa almofada Aí Está vendo? Está bem aí Aí a mãe Cansa Porque a criança Não encontra a almofada Essa almofada Ó essa E ela mesma Vai e pega a almofada Que é uma autora Atual Da atualidade Que é a Marina Bistrova Que ela fala Da maternidade De como a mãe Cria os filhos Tá bom? E esse aqui Foi o que eu falei Com vocês Da escola de passarinhos Ó Que mochila diferente A Astolfo A Astolfo é um aluno Bem engraçado Ela sempre aparece Depois de um feriado Prolongado Ó Qual é a mochila Que aparece A mochila Da preguiça Né? Então é uma Uma tirinha também Bem interessante E também nós lemos Da mesma forma Da esquerda Ó Para a direita Então a gente lê Esse balão Depois da gente lê Esse E aqui aparece O onomatopéia Ó Que é o Que é indicando Que a A preguiça Tá fazendo o que? Ó Dormindo Né? Aqui tá o Snoop Que é também Bem famoso Ó Tava dormindo Ele acorda Que é o bocejo Né? Em inglês E nascido Para dormir Ele volta a dormir O do Snoop É só de pensamento Né? Porque o cachorro Não fala Né? E aí a prova Para encerrar com vocês A prova vai mostrar A prova primeiro Mostrar a atividade Tá bom? Deixa eu só compartilhar Aqui com vocês Que é a prova Que você gostaria Que vocês fizessem Tá bom gente? Então aqui ó O que será que elas estão falando Né? A gente vai fazer Esse exercício aqui De pensar O que será Que essas duas Minhas aí A Magali E a Mônica O que será Que elas estão fazendo? Então a gente vai Observar A história A história E a gente vai completar Com o texto Tá joia? Então a Magali Tá lá em cima Ó Da árvore Do pé de quê? Pé de maçã Olha só Tá a maçã E ela tá fazendo o quê? Jogando a maçã Para a Mônica Então o que será Que elas estão falando? Né? No segundo quadrinho Ó A Mônica A Magali Está com a maçã E a Mônica Não No último Elas fizeram o quê? Com a maçã Elas dividiram a maçã Então vamos pensar No que foi Que elas conversaram? Vamos lá? No primeiro Ó O que será Que Magali falou? Na verdade Antes dá pra fazer isso Né? A gente viu A direção do texto Então qual é O primeiro balão Que indica A primeira fala É o de Mônica Ou é o de Magali É o balão De Magali Ó Porque é o primeiro balão Que aparece logo Mais à esquerda Né? Então é o primeiro balão Que a gente vai colocar O primeiro texto Então o que será Que Magali falou? Ela tá com a maçã Será que ela jogou, né? Então deve ter falado Segura aí, Mônica Ó Segura aí Vou botar só Segura aí, tá? Porque senão Não vai caber tudo Segura aí Pronto Vou colocar aqui O texto, ó Segura aí E o que será Que Mônica Respondeu Pra ela Né? Ok Ó Vou colocar o Ok Estou segurando Estou segurando Prontinho E aí nesse segundo quadrinho Qual é o primeiro balão Que a gente vai falar, né? É o de Mônica Ou é o de Magali O que é que vocês acham? A gente vai falar Qual é o primeiro que aparece, ó Aqui tá o de Mônica Mas o que vem em cima É o de Magali Tá certo? Então a gente começa Aprendendo com ela, ó Então o que será que Magali Falou Que fruta Que fruta Que maçã deliciosa, né? Vamos botar assim, ó Que maçã Deliciosa Pronto Vou colocar aqui o texto Que maçã deliciosa E aí Mônica Mônica Responde o que? É mesmo, né? A Pró tá imaginando aqui, tá bom? Você pode falar outras Pensar em outras Frases que elas tinham dito, tá bom? Com base, ó No rosto que elas estão falando Tá certo? Que elas estão mostrando No último quadrinho, ó Mônica Tá falando uma coisa O que será que Mônica Tá falando? Dividir É bem melhor, né? Dividir É bem Melhor Magali não gosta muito De dividir, né? O lanchinho dela Ela gosta de comer sozinha Mas nessa história aqui Ela dividiu com a Mônica Dividir É bem melhor Jóia? Então o desafio Que a Pró quer lançar Pra vocês É a gente Pensar, né? Em Em outras histórias Vocês podem construir A história de vocês, né? Então a Pró trouxe aqui Essa dica É, vocês podem construir A própria historinha de vocês E como é que a gente Constrói a história, Pró? Pró vai mostrar aqui Agora pra vocês Vocês podem fazer, ó Os quadrinhos, né? Na folha de papel E vocês vão, ó Fazendo os quadrinhos, tá bom? Então, você pode pensar Primeiro na história Fazer primeiro o seu texto E depois você vai colocando Os personagens, né? Você pode ir Fazendo os seus textinhos, tá bom? Então aqui você desenha Os personagens, ó Na história E você vai colocando Os balões, tá bom? Certo? Então se o seu personagem Tá falando Se o seu personagem Tá gritando Você vai desenhando A sua história E depois você vai colocando O texto nele, tá bom? Então se divirtam aí Assistindo as histórias Em quadrinhos Lendo as histórias Em quadrinhos Se divirtam também Assistindo as histórias Em quadrinhos Que já são em filme Nem em vídeo E espero que vocês Tenham curtido essa aula E que vocês se aventure Aí na leitura Das histórias em quadrinhos Tá bom, gente? A gente se vê na próxima aula Um beijão e até mais Tchau, tchau Tchau